Eu estou aqui com o terceiro de mar, eu quero que o artigo explique o processo, para toda a gente compreender o bom como é o processo para chegar a uma tarifa para cobrar para recorrer suje a cana. De maneira de conhecer, o maneiro está para o governo e não está para o parlamento. O parlamento tem uma tarefa de controlar o maneiro que eu vou apresentar. O Augusto último, sorry, May último tem um maneiro que eu vou apresentar, qual anúncio como o parlamento a questionar. E o governo explica ao parlamento que o Augusto não explica como é o maneiro e como é a tarifa que eu vou apresentar. Este é o bracket que eu vou apresentar. O Augusto agora, o governo, a bem dando uma explicação, não apresentar o bracket não mais, mas não apresentar um tarifa fijo de 25 florins. E parte aqui de maneiro, também tem um ponto ainda, como este acordo a clarear. E este é o motivo de que eu vou explicar que ele dura seis lunas para o mês, que é isso que eu vou introduzir. Então, dentro de seis lunas, o parlamento explica detalhadamente como é o maneiro que eu vou ejecutar. É assim, este é o processo que eu vou encaminhar. O parlamento, o parlamento, a sostener o governo para o banco humano e a sostener aqui toda a fracção de POR, a fracção de RET, a fracção de AVP e a fracção de MEP. E, por último, o tópico aqui, como eu explico, está com o número que está a tarifa que cobra. Na final de dias, aqui o ministro conduzir com a suma que o país Aruba contribuiu a ser limar o bar, é dizer, o lance vai entrar no bar, mas sobre na final de dia, o que ele chega em uma organização, em uma companhia sana. No mesmo momento também, o maneiro que eu vou apresentar, tem o caso aqui que tem o governo indicado que o 25 florim, o mestre está transparente para o parlamento também por WAC. A base de que ele chega no 25 florim. E na final de dia, nós, como o parlamento, o que é o WAC também, que a operação de Sérgio Mar está eficiente. Sobre na final de dia, esse é o que é importante. E, de maneira sempre, nós abençamos o parlamento, e, em caso de a fracção de AVP, suporta a Tavriba conversar com toda a gente, que há em qualquer sindicato também, com preocupação. Of, outra ideia, companhia, não está a tarifa, não há uma maneira melhor para cobrar aqui, apesar do nosso parlamento decidir, mas não, nós portamos sempre a Tavriba debatir e discutir, para nos turnos agora, nós portamos 13 pontos aqui também no governo.